E a Marília descobrindo que é música do Murilo. Ele falou assim, ó, o Lucas Paz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não me ver essa vida não. Ó, faz atenção, ele chegou aqui hoje e falou assim, você ouviu uma música nova do Guilherme? Aí eu falei, falou desse jeito. Aí eu falei, não, não escutei ainda. Não deu tempo de ouvir ainda. Aí de repente ele tava aqui falando, fala pra cantar a nova dele. É que fazer propaganda pra ele. Eu não gosto de falar que é minha, pra ver se ela fala assim, nossa, ruim demais. Aí eu gosto de falar, é minha. Só pra ela quebrar a cara. Só pra ela ficar sem graça. Tchau, tchau.